Olá pessoal, do nosso curso de lógica de programação em C++, hoje nós vamos ver a configuração do ambiente. Eu gosto muito do MCs. O MCs, pessoal, é um pacote completo de ferramentas Linux que funcionam em cima do Windows. Eu gosto bastante dele, vou mostrar daqui a pouco. Mas existe também o Falcon, basta você escrever Falcon C++ no Google que aparece. Existe também um que eu acho bem legal para quem geralmente não tem computador em casa e fica rodando para lá e para cá com pendrive e precisa programar. Então é muito interessante o devc++, devcpp, aí você escreve também no Google devcpp portable. Vou fazer um zoom aqui para vocês verem. Devcpp portable, certo? Então qual a vantagem de você ter um portable? Você coloca ele no seu pendrive e leva para onde você quiser, né? Se tiver um tempinho no trabalho, algo desse tipo aí, é só espetar ele lá. Abre o dev que vai estar de boa, tá? Só que recomendo que você descompacte antes. Ele está compactado em 7-zip, é um 7z. Olha aqui, 7z. Esse 7z é o 7-zip. Você escreve 7-zip e você descompacta e coloca no seu pendrive e dá para levar para cima e para baixo. Lembre de baixar esse que vem com GCC. O que é o GCC? É o compilador. Então baixa esse daqui. Vocês também podem usar o Visual Studio Community. Então se você tem um computador em casa, quer algo mais parrudo, etc e tal, usa o Visual Studio Community. Tem um Code Blocks também. O Code Blocks é muito legal. Eu usei ele por um tempo também. Ele tem um IDE, que é gráfico, bonitinho. E para você programar, dá para ver os erros, etc e tal. E debugar também. O Sublime, ele é só um editor de texto. Esse editor de texto aqui que vocês estão vendo aqui, que eu uso, é o Sublime. Eu gosto bastante dele. Então você vai baixar a versão para o seu computador, né? Se você estiver usando o Windows, esse pacote aqui que eu estou mostrando para vocês é de Windows. Você vai baixar se o seu computador for 86 ou for 64. Basicamente todo mundo usa sistemas operacionais 64-bits. Então baixa isso aí e vai de boa. Vou instalar aqui. Nada muito diferente. É next, next, next. Não tem muito o que viajar na maionese aqui. Perceba que ele está instalando vários pacotes que são comuns do Linux. Main Pages. Apareceu ali rapidinho o Pac-Man. O Pac-Man é muito importante porque é o nosso gerenciador de pacotes. Eu vou usar ele bastante para mostrar para vocês como é que a gente monta todo o nosso ambiente de trabalho. Deixa eu terminar de instalar. Pronto, terminou. Aí a gente pode fazer diretamente usar o msys ou então pode fazer o que eu vou mostrar para vocês nesse exato momento. O que eu vou mostrar para vocês? O msys está instalado aqui na pasta C, msys64. A gente precisa colocar nas variáveis de ambiente. Para colocar nas variáveis de ambiente você vai no seu painel de controle, sistema de segurança, sistema. E depois vai em advanced system settings ou configurações avançadas. Eu vou aqui em variáveis de ambiente. Eu vou procurar a variável de ambiente chamada path e vou editar. E eu vou colocar essas duas entradas. O que são essas duas entradas? Perceba aqui, msys usr bin, msys mingw bin. O que é isso daqui? Aqui são os executáveis comuns do Linux e aqui são os executáveis do mingw, que é o compilador. Então a gente quer ter os dois no nosso terminal podendo usar. Então como é que você faz para adicionar? É só clicar aqui em new, aí copia, aí você copia daqui a pasta. No caso você pegaria a pasta usr bin, pega aqui essa pasta, ctrl c, cria um novo, ctrl v. Eu não vou fazer isso porque já está, tá bom? Ignore isso daqui. Então vocês vão botar essas duas pastas. msys usr bin, msys mingw64 bin. msys usr bin, msys mingw bin. Essa pasta aqui está vazia, mas na hora que instalar vocês vão ver os arquivos aparecendo aí. Então vamos lá. A gente já configurou, chegamos aqui, já demos ok, já configuramos tudo direitinho, beleza, ok. Depois disso a gente pode abrir o terminal, cmd. Tranquilo, está aqui o terminal. Perceba que se eu escrever gcc ele não vai existir. Mas o pacmin, que acabou de ser instalado pelo msys, vai existir, está vendo? Então o que é o pacmin? O pacmin é o nosso gerenciador de pacotes. Eu quero botar "-s", ou S maiúsculo, coloca SS minúsculo, eu vou procurar gcc. Aí você vai ver que tem várias opções de gcc. Qual que eu vou colocar? Eu gosto do mingw. Então eu vou pegar exatamente esse pacote bem aqui, tá? Pacote bem aqui. A gente seleciona, aperta Enter, já vai estar na nossa área de transferência. Botão direito, ele já cola aí. Pacmin, "-s", Enter. Aí ele vai perguntar, você quer instalar mesmo tudo isso? Porque para instalar esse pacote que você quer, precisa também de outros pacotes. Você quer? Sim, eu quero. Pronto. Vai demorar um tempinho aí, ele vai baixar todos os pacotes e eu retorno quando ele terminar, tá bom? Pessoal, está terminando de instalar, tá bom? Aí, lembra que eu falei para vocês que era para colocar aquela pasta aqui, lá na path, nas variáveis de ambiente? Então tá aí. Ele foi preenchido com vários programinhas que vão ser usados para a gente. Por exemplo, o gcc. Agora nós temos o gcc. O que é o gcc? É o compilador. É o programa que vai transformar o seu código em um programa. Que pega um texto e transforma em um programa. É meio recursivo, meio estranho. Vocês vão entender, eu suposto. Já instalamos o gcc. Agora tem mais um passo que você pode fazer. E eu recomendo que você faça por aqui, mas você pode fazer pela internet também, não tem problema. Você vai fazer o seguinte. Fazer o pacmin, menos SS. É instalar o QT. Eu não sei qual é o pacote do QT. Eu vou tentar descobrir. Então tem uma porrada de pacotes aqui do QT. Eu vou procurar o QT Creator. Está vendo aqui? Eu vou instalar o QT Creator. Da mesma forma, selecionei. Apertei Enter. Pacmin. Esse aqui demora mais, viu pessoal? Botão direito. O que você quer fazer? Ele vai instalar a nossa IDE. Que é a interface de desenvolvimento da gente. Ele perguntou se eu quero realmente baixar tudo isso. Que é realmente muita coisa. Vocês podem ver aí, 800 MB. Vai baixar muita coisa aí. Enquanto isso, eu vou mostrar para vocês. Por onde que eu posso baixar o QT. Esse QT aqui, pessoal. É o QT de 64 bits. Que eu uso o GCC. Como eu gosto bastante do GCC. Eu vou usar essa versão. Meu computador é 64 bits. E eu uso essa versão. Eu quero baixar o QT. Como é que eu faço para baixar o QT? Você pode baixar de outra forma também. Escrevo o QT. Vou acessar no site deles. E eu quero baixar. Então, como é que eu faço para baixar? Pelo amor de Deus. Eu mexo tanto com o terminal que eu já nem sei mais como acessar o site. Ctrl F, download. Pronto. Download aqui embaixo. Achei. Eu vou escolher qual é a minha plataforma. Atualmente, a gente vai fazer um curso básico. De ser mais mais. Mas caso você queira fazer algo extra. Você pode fazer com o QT aplicativos para celular também. Então, não tem problema. Então, vamos pegar esse daqui. Eu vou fazer um breve questionário para você. Do que você quer fazer, né? E eu vou escolher o open source. Eu quero um pacote de open source. Ele vai me permitir fazer download. Eu vou baixar aqui. Baixando aqui. 19 MB rapidinho. Com o terminal de baixar, eu volto. Terminou de baixar aqui, tá pessoal? Eu vou abrir o QT. O instalador do QT. Ele é um pouquinho demorado, mas é um meio termo. Ele é uma ferramenta meio completa. Então, já tem a minha conta aqui. Associado. Se você não tiver, você cria a sua conta. Ele vai baixar metadados, configurações aí. E depois de baixar o metadados, vai mostrar uma lista de opções para a gente. Que a gente pode baixar. Aí você escolhe onde você quer salvar a sua instalação, né? Provavelmente no C2.QT. Tá? Na raiz do seu disco. Recomendo você deixar assim. Ele vai dizer que já existe porque a minha instalação está lá, tá? Mas eu vou botar QT2 só para mostrar para vocês. Aí, você vai escolher o que você quer do seu QT. Se você tiver instalado o Visual Studio, Caso você queira trabalhar com o QT associado com o Visual Studio, Também pode, não tem problema nenhum. Você vai marcar opções que envolvam o Visual Studio. Por exemplo, eu tenho o Visual Studio 2015, Eu tenho o Visual Studio 2013, Eu também tenho o 2017. Mas eu não vou querer, eu não vou... Se você tiver, você pode botar, não tem problema. Se for 32 bits, 64 bits, você faz do jeito que você quer. É, uma coisa interessante. O QT WebEngine, ele tem 2.26 gigabytes. É algo que pesa muito. E para você também, quais são os maiores arquivos, né? O QT, o pacote de compilação usando o Visual Studio, Também é bem grandinho. 2.53. Se você quiser fazer build para Android, Fazer aplicações de celular, também pode. Então, não tem problema nenhum. Se você quiser, basta baixar aí. Você só tem que ter o Android NDK e configurar direitinho. Pode o escopo aqui explicar sobre isso. Mas, enfim. A coisa que eu quero que vocês tomem cuidado é, Você pode ou não selecionar o Visual Studio. Eu prefiro botar esse daqui, o MinGW. Como eu falei para vocês, é o GCC, né? Eu prefiro bastante o MinGW. Ele é um pouquinho grande. Como vocês podem ver aqui, eu também estou baixando. É grande, né? Eu prefiro usar esse aqui. Mas, se você tiver o Visual Studio, você pode usar também. Não tem problema. O Visual Studio, você pode compilar com 64 bits. Mas, usando esse MinGW, que vem aqui do QT, ele é 32 bits. Como eu trabalho com aplicações que usam muito memória RAM, Não faz sentido eu usar o QT por essa distribuição online. Eu uso essa aqui por trás, que eu estou mostrando para vocês. Caso vocês queiram usar essa forma, né? Mais visual, você pode fazer por aqui. Eu não vou botar. Aí, você só botar Next, instala e acabou. Vou cancelar aqui, aí você continua em casa. Acredito que agora já dá para falar um pouquinho que o QT, ele já está praticamente instalado. Quando ele termina a instalação inteira, ele vai aparecer no MCs. Se você tiver usado do jeito que eu falei para vocês, MCs. Ele vai aparecer aqui no MinGW. Ele vai aparecer aqui, nessa mesma pasta. Nessa mesma pasta que a gente falou para vocês. Tudo que é do MinGW, ele vai estar por aqui. Inclusive, vai aparecer também o QT Creator. Então, ele vai aparecer aqui. Já tem um QT Beam Patch. Daqui a pouco vai aparecer o demais. Está terminando de instalar. Esse arquivo aqui é bem grande, pessoal. Porque aqui são todas as bibliotecas do QT. E são todas as bibliotecas que são compiladas em 64 bits. Aquela versão do download do QT em 32 bits, que é a interface gráfica, bem bonitinha. Ela só tem em 32, não tem em 64. Como eu falei para vocês, como eu trabalho com projetos em 64 bits, eu vou usar por aqui. Então, qual é a desvantagem da gente usar o QT 64 bits aqui? Que o QT 64 bits, ele não está com o Web Engine. Porque o Web Engine é um Chromium, né? O Chrome, ele compila apenas no Visual Studio. É o Visual Studio 64 bits. Só que o GCC não compila o Web Engine. Então, pronto, pessoal. Agora, como eu falei para vocês, eu vou procurar o QT. Ó, agora tem vários QT aqui, ó. Tá vendo? Q, 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 Q. Eu vou procurar o QCreator, QT Creator. Vou mostrar para vocês. Ó, o QT Creator. Está bem aqui. Então, eu vou abrir ele pela primeira vez. Acabei de instalar. Estou abrindo pela primeira vez. Eu tenho, obviamente, vários outros projetos aqui. E não tem planão nenhum. Abriu o QT. Eu recomendo que você coloque ele para ficar na sua barra de tarefa. Chega aqui, botão direito. Pinto o text bar. Certo. Criar um projeto vazio. Vou mostrar para vocês. Na hora que eu criei um projeto vazio, a gente vai usar esses ambientes. Um C++, por exemplo. Criar um projeto C++ vazio. Criei. Beleza. Aí ele vai pedir qual é o compilador. Então, se você estiver usando o QT instalado pela interface visual, vão existir outras opções de compiladores aqui para vocês. Se você estiver instalado no Visual Studio, por exemplo. Entendeu? Eu uso esse daqui porque eu uso 64 bits. Tá bom? Pronto. Está aqui. Olha que beleza. Eu quero compilar esse código. Esse aqui é o meu primeiro programa rodando no computador. Então, eu tenho algumas opções. Eu posso compilar e rodar diretamente. Ou compilar debulgando. Você escolhe. Qual a diferença? Aqui ele vai rodar direto. E aqui ele vai compilar e tentar encontrar os erros. Você vai poder ver o que tem de memória. Quais são as variáveis. Inspecionar o estado. E várias outras opções. Por hora eu vou mostrar só o compilador. E para compilar de maneira rápida, é você apertar Ctrl R. Ele vai compilar. Perceba que está rodando bem aqui. Compilou. O que ele fez? Hello World. Oi Mundo. Aí você apertar Enter e ele sai. Tá bom? Então, aqui é basicamente onde vocês vão treinar, fazer a programação de vocês. E nas próximas aulas eu vou explicar como é que usa. Espero que tenham gostado. Eu prefiro trabalhar dessa forma. Você pode usar de outra forma. Não tem problema nenhum. Você vai poder usar o Falcon, pode usar o DevC++, pode usar o Visual Studio, pode usar vários outros. Mas por que eu uso o QT? Porque para mim é mais simples. Se eu quiser fazer esse programinha bem aqui no Visual Studio, só um programa em C puro, C++ puro, dá um trabalheira danado para fazer isso. Então, é a melhor interface, assim, que eu vejo, que usa GCC, tem debugger, você pode criar interface, pode fazer programas para Android, pode fazer uma porrada de coisa. Então, eu prefiro usar isso. Dessa maneira que eu mostrei para vocês. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostarem, dê um like aí, assinem, compartilhem e, se possível, também mostrem seu amor aí no Patreon. Valeu, abraço. Até mais.